Olha, Luiz, em Manacapuru, a Flor Matizada realizou nesse fim de semana o evento Ciranda nas Ruas, que arrastou uma multidão de brincantes pela princesinha dos Solimões. O evento foi uma declaração de amor pela ciranda do centro da cidade. Uma paixão declarada aos quatro ventos e cantada em alto e bom cirandear. O evento Ciranda nas Ruas, da Flor Matizada, serviu como esquenta para os torcedores da Lilás e Branco. Centenas de torcedores da Ciranda Flor Matizada invadiram as ruas de Manacapuru para o Ciranda nas Ruas. O evento, que não acontecia desde 2015, voltou esse ano e pela animação dessa galera, parece que realmente o evento voltou para ficar. Demais, demais, demais. O Ciranda nas Ruas era um evento que há muito tempo a gente não tinha, né? E retornou e está sendo incrível, maravilhoso, maravilhoso. Além de uma declaração de amor, o evento tem como objetivo aproximar cirandeiros e itens dos torcedores. Esse momento que a gente resgatou, né? E a gente fica muito feliz com a comunidade presente, com a nossa cirandeira, com a nossa fama, com a nossa diretoria. Vamos mandar essa rua maravilhosa, fazer essa grande festa. Faz tempo que não tem, né? O Ciranda de Rua, então a gente está tentando resgatar. Novamente, seja isso que eu acho muito legal, né? Assim, deixar a cidade em clima de Ciranda, até porque é a cultura da nossa cidade. E por falar em itens, elas desfilaram no meio do povo. E assim, com os pés no chão, mostraram um pouco do que será apresentado no festival. Muito tempo que a gente não tinha o Ciranda de Ruas, é o momento que a gente vem brincar. A gente não tem aquele compromisso de nota, de coreografia, de estar tudo impecável. A gente só vem mesmo brincar de Ciranda e se divertir. Estou muito feliz de poder participar nesse momento com a minha Ciranda, né? Deixando as ruas de Manacapuru, Lilás e Branco. A gente se sente muito feliz, muito valorizado com tudo isso. Olha, é uma sensação contagiante, assim, é um grande amor mesmo. Muita emoção, é maravilhoso receber a energia do povo. E mais ainda, dos meus cirandeiros e dos torcedores da Flamengo Matizada. Energia que contagiou a família Matizada, como é conhecida a torcida da Lilás e Branco. Matizada é uma ciranda que acolhe todo mundo. A Matizada é uma ciranda que a gente ama essa ciranda. Matizada aqui é o babado, porque é a ciranda da ciranda, é sim, meu amor. E vai ser campeão do festival, meu bem. O próximo evento da Flamengo Matizada será a Feijoada, que acontece neste sábado, dia 24, no galpão da representante do centro da cidade. O clima de ciranda aqui. Estou aprendendo, Luiz. Aos poucos, eu acho que quando iniciar, de fato, o festival de cirandos Manacapuru, a gente já vai estar bem melhor, hein, Rose? Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.